Não aguento mais, vamos ser a próxima Ae, agora tem a banda dos frutas nossa aí, tal Vou tocar um Yo Efeitos Psicodélicos pra eles aí, falou? Esquizóide Versão nova Ae, agora tem a banda dos frutas 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 I don't know my state for the system, but it is not I want my life to die Locusts eat, heaven's flesh in the fields Grouching clowns, look at the hole in the sky And maturals, now are the frozen shadows of my mind I feel God, my God I let a lie, say the doctor And I'll turn into some of this No! 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 I'll turn into my blood No! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri